Vamos à informação da unidade móvel, porque não acredito, tem água ainda turva, suja. Chá, o que é isso? Meu Deus do céu, Gerson Felipe. Muito bom dia, Gilson, bom dia, Caleb, bom dia a todos os ouvintes do Bote a Boca no Trombone. Olha, eu estou aqui hoje com a unidade móvel na rua 916, no centro de Balneário Camboriú, para falar sobre água turva, água suja, novamente esse problema aqui em Balneário Camboriú. A Ivanilde Mendonça, ela abriu a torneira de casa para fazer os seus afazeres domésticos, como sempre faz, e aí teve uma surpresa, água suja e com folhas, inclusive, saindo da torneira dela uma água sem condições de beber ou até de utilizar para cozinhar, para lavar roupa, para os afazeres mais simples. Ivanilde, conta para a gente qual foi a tua surpresa ao abrir a torneira e ver essa água totalmente inadequada para o consumo. Olha só a água que está vindo nas torneiras. É incrível, quem é que vai tomar essa água? Não dá para lavar roupa, o filtro entupiu, a caixa encheu de água suja, e quando vem, pior ainda do que isso aí, vem preta, e agora está assim, encardida. Está vindo de uma cor estranha, né? E também com pedaços de folhas. Isso, cheio de pedaços de folha podre, outras mais verdes, não dá mais, eu pago a água e estou comprando a água. Realmente está complicada essa situação e já faz quanto tempo que você vem notando isso? É algo novo dos últimos dias ou já vem acontecendo algum tempo? Não, a surja faz tempo que vem, daí eu vou lá na Emasa, eles vêm lá, abrem o contador, botam aquele jato fora e dizem aí, é o depósito que ficou aí e continua vindo. E já tem resposta para ouvinte Vanilde, resposta da Emasa, falando sobre essa água suja aqui em Balneário Camboriú. Vamos ouvir o que diz Douglas Beber, diretor-geral da Emasa, sobre essa questão da água turva, água suja, nas torneiras em Balneário Camboriú. É importante destacar que o nosso volume do rio ainda está baixo, ontem mesmo a Secretaria do Meio Ambiente, na pessoa da Júlio, com o pessoal da Defesa Civil, fizeram uma vistoria no rio e identificaram o volume baixo. Portanto, as chuvas que ocorreram nos dias anteriores, elas não tiveram um impacto significativo no volume do rio. Em contraponto a isso, nós estamos realizando há mais de 15 dias, testes junto com a água de Camboriú, que seria a colocação de um produto que oxida o manganês. Com a estiagem do rio, o volume baixo, faz com que o manganês existente, devido aos resíduos e tudo mais, se acumule e acabe chegando num volume muito grande. E ele, ao longo da nossa rede, é solto, entrando em contato com a água que sai da nossa estação devidamente tratada, ela acaba tendo uma reação e chegando a água escura. Isso diminuiu, para você ter uma ideia, nós entramos em contato até com o município de Camboriú, que a água fornecida é a água da Emasa, e eles não tiveram nenhuma ocorrência nesse período, há uns 10 dias. As nossas ocorrências na Emasa diminuíram significativamente, nós não chegamos a 10 nesse período e, portanto, eventualmente pode acontecer. Quais os fatores que podem acontecer isso? Algum serviço que a Emasa esteja fazendo na região, nas proximidades, até mesmo as próprias descargas que são dadas na rede, acabam muitas vezes fazendo a limpeza e algum resíduo disso chega em algumas casas da região que está sendo feito o serviço. Outra questão pode ser a própria caixa d'água, que ela, por si só, deva ser limpada a cada seis meses, porque ela acaba tendo um acúmulo de diversos resíduos na caixa d'água e o que pode estar acontecendo também é o acúmulo de manganês. E aí, em determinado momento, seja pelo uso maior da residência, essa água acaba saindo da caixa de uma coloração mais escura. O que a gente orienta é que seja nos repassado, para a Emasa, no nosso 0800, o endereço certo, o número da casa, porque aí nós, pontualmente, vamos até a residência e fizemos uma descarga no cavalete, ou seja, no registro daquela casa. Está aí, então, a resposta do Douglas Beber. E vamos aguardar agora, né, se com as próximas chuvas, enfim, se a situação vai se normalizar ou se os consumidores vão continuar com essa água, sem condições, saindo das torneiras. Da Unidade Móvel, falou o repórter Gerson Felipe, para a Rádio Menina, a mais gostosa de ouvir.